Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com a Fabília Coresma E hoje estamos aqui fora, já preparámos isto tudo, o verão chegou E o que é que vimos trazer aqui? Uma provazinha desta bebida maravilhosa Que é a Fanta? Encontramos estas sete variedades de Fanta Só não temos aqui a original, não é? De resto são todas diferentes Estas por acaso têm as cores iguais, mas esta é de mirtilos e esta é de uva E então vamos provar para dar uma opinião a vocês, não é? Vamos começar por alguma, por esta, não é? Mirtilo Esta é de mirtilo Mostra aí Mirtilo Vai, serve aí Tipo, o cera é bom Bom, então este é de mirtilo Não é? Cheira bem? Cera Este é fixe, cheira bem, pelo menos É fixe, pá É boa É fresquinha É meio ácida Tipo mesmo como uma fruta, não é? Não é nada doce Não é nada doce, eu estava à espera daquela tipo Fanta doce, está bem, mas não É fixe, por acaso este é muito fixe É muito boa Este é um bocado, parece que tem um travo de menta É de menta? É Olha, se eu ficar maluca Não, não, tem um travozinho ácido É mesmo como a fruta Olha, por acaso, vá pai, abre outra Olha, vamos abrir esta Olha, vamos abrir esta Isto é Tutti Frutti Fanta Tutti Frutti Bora Fanta Tutti Frutti Vamos ver Vamos ver Ai, olha a cor Coedas engraçadas Agora é um Coedas engraçadas Parece uma Parece Parece sim Cheira bem Cheira muito bem Cheira a marco Eu gostei Eu gostei Acho que a gente gostou mais põe-me para cá Pronto Pronto Deixa-me só ver o restinho É para ficar com o gásfego Vamos abrir esta Que é de pêssego Sim Olha a cor A cor também é bacana As cores são mais das giras Parece um rosa misturado com vermelho não é pai? olha a cor olha mas esta não cheira nada bem cheira a pasta de dente cheira a pasta de dente boa descrição cheira a pasta de dentes não esta não esta tem um sabor de remédio cheira a pasta de dentes como diz a Matilde tem gosto de remédio não está a saber assim tão mal gostei mais dessa do que desta aqui eu também e tem o sabor acima de remédio não esta não vai vai o que é que tem aí a seguir? esta deve ser fixe esta é de limão com uma flor qualquer deve ser flor de limoeiro a cor é bonita vai lá esta aqui parece que se esqueceram do corante olha aí é mas é um bocadinho rosada só não da para ver muito não é pai? cheira ao limão cheira a goma cheira cheira a gomas por acaso a Matilde tem a boa para os cheiros não acho muita piada não é meu não olha também gosto mais desta do que daquela de pêssego e isso ai gostei mais a de pêssego porque esta é mais ácida sei que tu gostas mais é mais ácida mas depois no fim fica na boca assim um perfume é das flores eu gostei boa gostei esta aqui esta é de ananás ananás esta deve ser normal as originais é de que? de laranja a original é de laranja é de laranja aqui olha a cor dela tem umas cores mesmo maradas mano parece aquele verde é do corante parece aquele verde de veneno verde isto não é verde isto é isto parece cor de veneno parece tipo fluorescente não é? a cor e imagina parece o mal de ananás não 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 então parece aqui a gelatina parece que é isso é a gelatina de ananás o cero é de ananás eu até ia dizer que tipo cheirava aquele sumotango lembras? ah lembro-me não era este cheiro assim? é é mais ou menos é tipo este cheiro mas já bebi não vou dizer o que que eu achei olha não é má também bebe-se bem bebe-se bem podia ser pior podia ser mesmo assim fica na boca aquele sabor mais açucarado né? a mais azeda mais ácida foi a de mirtilo se fosse tipo se tivesse um bocadinho menos de açúcar não é? acho que era o ideal mas pronto não é má não é má mostra ali estica o braço é de que vi morando e deve ser bem boa agora abre aí para a gente ver e olha a cor dela ei que espetáculo está bom está bom está bom bom cheirar cheira fixe hum 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 olha a ver se isto está na data está alguma coisa meio estragada hum é bom? está bom? está bom? a mim não me soube eu já tenho os gostos todos já passou a data 31 de 1 de 2022 31 de 1 de 2022 é mentira não 31 de 1 de 2023 ah ainda está na data afinal ficaram lá como de eles mas como aquilo diz ali morango e kiwi isto não se sabe tipo a morango nem também não sabe a kiwi também não sabe pois nem mas não é má é estranho é assim nem sabe o morango nem sabe a kiwi mas não é má não tem muito açúcar não tem tanto açúcar como por exemplo aquela de sabe o que é que isto me lembra? de ananás o que? calipo de morango um bocado prova lá é verdade isto aqui tipo congelado congelado para fazer os lados deve ser bacana prova lá para ver se não sabe aquele morango um bocadinho a mim não me sabe o morango a mim não me sabe nada mais é bom um bocadinho ao principio tem aquele sabor assim tipo a fruta mas não dá para distinguir qual fruta é e depois no fim sabe tipo a seven apple água gasosa? não não? água gasosa? gasosa gasosa água gasosa é? água com gás Deus como é que se diz isso? água gasosa 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 a sério? a sério? ae 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 vamos a última essa é de que? essa é de uvas 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 roxas é duvas roxas é duvas tá difícil? tá um bocadinho não dá para ver muito bem as cores vai poinho olha a cor essa é melila tá e a cor melila a gesta as claras do pai quando a massa está a abrir é assim não então estou a ver a ver se ela não entorna vou vos dizer uma cena cheira tá bom tá bom a doces cheira tipo a pastilha parece aquelas esteira tipo aquelas pastilhas mesmo isto cheira a mesma coisa tem gosto de pastilha é mesmo pastilha é assim é tipo xarope é boa da doce esta não pastilha sabe o que eu fiz que me lembra a minha amiga tem assim um bombon de uva igual saborzinho é uva mas é mais para o doce mas é muito doce antes que fui vinho é duva é duva é duva é duva é duva é duva preferiam bom vamos lá vamos lá as mais mais a que custámos mais as que custámos mais eu para mim foi a de mirtilo o papai foi a de mirtilo e também foi as latas todas pronto então é assim já as provámos todas as minhas preferidas foram a de mirtilo não é o ananás também se bebeu sim esta aqui apesar de ter aquele sabor ficar aquele sabor assim na boca também não foi má a esta menos e se calhar estas aqui estas três estas duas aqui menos assim não isso é a tua a minha escolha esta foi mais mais olha não vou mudar nada assim daí porque no fundo esta é aquela tudo e frio girava maracujá mas eu vou dá-la eu vou dá-la para ti esta é a do princípio esta é a de morango e vi que não sabia nenhuma coisa nem outra esta é de pêssego eu sei mas ela gosta dessa ah gostaste é de pêssego eu também gostei acho que na tia assim 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 ah gostaste mais de pêssego tu é cego está bem é por isso é que nem toda a gente gosta do amarelo senão andava tudo aí na rua vestido de amarelo mas é engraçado porque cada pessoa tem a sua opinião tem o seu gosto de qualquer das maneiras de todas a original para mim continua a ser a melhor original porque é lá está é o que a gente está habituado eu gostei boeda de mirtilo eu também se vocês tiverem a oportunidade de se encontrarem mirtilo comprem para quem gosta não gosta de muito açúcar e quem gosta de coisas mais mais ácidas acho que é uma escolha é tipo é uma cena que a gente num dia de festa pode ter no frigorífico ou para misturar no cocktail ou isso acho que fica fica bacana não é esta é boa fica bom eu gostei mesmo desta bom foi o nosso vídeo das fantas não sei como é que vocês estão aí no nível no supermercado se encontram esta variedade toda se tem esta variedade toda se calhar já tem se puderem provar aquela de mirtilo é boa deve-se bem esta de ananás também para mim na minha opinião mas pronto vocês já viram e viram as cores as cores são incríveis então estas aqui de pesca e de ananás esta aqui também tem uma cor mesmo bacana sim mas o gosto não é tão bom o gosto não é tão bom qual é que achaste mais será que se meter aquele paninho de tirar as cores ah é verdade há uma cena já vi por acaso em vídeos aquele paninho que se mete na máquina de lavar a roupa para absorver as cores nós temos esse paninho a gente temos fazer essa experiência comprar assim meter para para ver a ver se ele absorve porque estas cores aqui isto tem que ser corantes não é porque nós reparamos por exemplo esta de uva esta de ananás e esta de pesco diz expressamente na lata que não tem não tem sumo portanto deve ser abaço corantes é por isso é que os refrigerantes dizem que os refrigerantes fazem mal não é mas pronto a gente achou piada como havia tantos sabores não é e a gente achamos piada como são tantos sabores nós achamos piada e acho que comprar e trazer a vida para eles também tem interesse não é se entretanto já experimentaram alguma podem deixar aí nos comentários bom pessoal espero que tenham gostado mais do vídeo com a família e com o Eresma não se esqueçam de subscrever o canal ativar o sininho e deixarem um like e partilhar e partilhar nas redes reais e acima de tudo divirtam-se em família e não se esqueçam o momento é agora e digam para todo mundo se inscreverem no nosso canal no nosso canal tchau tchau tchau